Olha aqui, eu vou embora, tá? Com o meu amorzinho. Que ele tem que descansar. Não, 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 não! Tu não vai embora nada, porque quem ainda não falou da minha vaga era no circo. Que vaga, gente? Oh, é... Infelizmente, a vaga de mulher barbada já foi preenchida. Poxa! Não tem poxa, não, porque a Pritia não pode sair, não, porque ela faz dinheiro comigo no sinal, e pra mim é importante, entendeu? Despeitei ele. Espera aí, espera aí. Espera aí, olhando bem pra você... Olhando assim... Tá. Tem uma vaga, sim, e é maravilhosa! É! E o salário você nem imagina, é uma fortuna. É uma fortuna. Ai, é uma fortuna. Senta aí. Faça o que é só de servir petiscos. Ô, Marraia, vai comprar alguma coisa, vai. Não, por que eu? Porque você é o homem da casa. Ei, 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 espera aí, espera aí. Se ela é o homem da casa, eu sou o quê? É o encosto que baixou em mim e não quer subir. Aceita, moça, vamos falar de negócios. Vamos. Como é que... Tá patético, hein? Patético, me vê uma torrada aí de patê de presunto. Ô, patético. Oi. Me vê uma torrada de patê de presunto. Pô, tu falou comigo, desculpa aí. Não, tô falando com a minha entidade. Nossa, espírita, que maneiro, cara. Hahaha, vai, pô. Vem cá. É, acho que foi uma pergunta. Ó. Marraia, tu me pegava, cara? Que isso, meu irmão? Sou casado, pô, tá maluco? Tá, tá, mas vamos supor que você não fosse casada. Tu me pegava, não pegava. Te pegava. Ai, que maneiro. De porrada. Entre por essa porta agora. Que isso, porra? Que isso, meu irmão? Marraia. Que isso, porra? Marraia, te peço calma. Que isso, meu irmão? Eu te peço calma. Me dá meu patê. Me dá minha torrada, me dá meu patê. Me dá meu patê. Me dá meu patê. Me dá meu patê. Frávio, ele te deixou todo sujo. Espera aí. Opa, pera aí. Tempo, vem cá, amor. Pô, tá. Vem cá. Tá, você. É... Tu me acha tranche, cara? Frávio, tu não é dois bof de sunga branca no mundo? Eu tenho uma moto, mas desço meu coração acelerado. Então, por que a sala não me dá bola, cara? Porque ela é interesseira, Frávio. Hoje. E depois tu é muito duro. Comigo isso já não é um problema. Quanto mais duro, melhor. Tá entendendo? Tá, entendi. Vamos trocar de assunto logo? O que que tu quer? Fala aí logo. Avos e cadarna. E se tiver cozido, melhor ainda, porque a visita tá com uma pressa lá dentro. Estamos com pressa mesmo. Então, vamos parar com a putaria e vem logo. Calma, mãe. Tô botando a mão no ovo agora. Dá. Ó, se mudar de ideia ou de opção, orientação sexual, faça um zap. E tem um шor de palco? Pura. Tchau. Tchau. Ņi Obrigada.